Cobertura do estilo fumaça e o vinho, só granada, groc e gê Os criatas cheios de sede pra matar o pqd Dragão tá com mano dança, demorou vem botar a cara Os sem cérebro eu falo, os moleque é tacar bala Se tu quer tentar a sorte, bate de frente com a gente O marreque é bem treinado, só dá tiro consciente Tem de Dilma no sistema, que gosta muito da guerra Vencemos todos combates, que tivemos na favela Pqd tu tá cagado, quero ver você brotar Sei que o teu formiguinha já te disse que não dá Que o Dendê tá pesadão, se tentar é suicídio Tropa do dança e o estilo, pra mais de duzentos bico E na escola do crime, professor foi o LG Assisti todas as aulas, hoje ensino pra você Cachulho é seu arrombado, sei que tu tá cagadinho Se prepara no barbante, qualquer dia cama aí Vamos subir essa porra, BBT vai ser da gente Só tira o porra de bomba, fritas que vai tá de frente E a do governador, vai ser sempre TCP Ninguém vai tomar o trono, cujo rei foi o LG Eu sou MC Neguinho, minha letra é o fundamento O rosa pode vir quente, que os TCP tá fervendo Eu sou MC Neguinho, minha letra é o fundamento O rosa pode vir quente, que os TCP tá fervendo O rosa pode vir quente, que os TCP tá fervendo E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido O ventura do estilo fumar, silvinho, só ganada, black G Os criatas cheiam de sede pra matar o TQD Dragão tá com o mano, traço, tem ouro, vem botar a cara Os sem cérebro e o pau, os moleque é tacabala E tu quer tentar a sorte, bate de frente pra gente O arreque é bem treinado, só dá tiro consciente Tem de um mano sistema, que gosta muito da guerra Vencemos todos os combates, que tivemos na favela PQD tu tá cagado, quero ver você brotar Sei que o teu formiguinha já te disse que não dá Que o Dendê tá pesadão, se tenta é suicídio Tropa do dança e o estilo, pra ar de duzentos e bico Ir na escola do crime, professor foi o LG Assisti todas as aulas, hoje ensino pra você Cachulha é seu arrombado, sei que tu tá cagadinho Se prepara do barbante, qualquer dia chama aí Vamos subir essa porra, BBT vai ser da gente Só tiro porra de bomba, fritas que vai tá de frente E a do governador, vai ser sempre TCP Ninguém vai tomar o trono, cujo rei foi o LG Eu sou MC Neguinho, minha letra é o fundamento O rosa pode vir quente, que os TCP tá fervendo Eu sou MC Neguinho, minha letra é o fundamento O rosa pode vir quente, que os TCP tá fervendo O rosa pode vir quente, que os TCP tá fervendo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, do SP do Dendê Bota pra girar, moleque bala E aí, 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 e aí